Olá, boa tarde, radar no ar com muita informação e cultura há mais de 20 anos no teu televisor no sinal, quer dizer, no final de tarde aqui pela TVE e agora também no teu celular, no tablet pelo sinal digital da TVE ou no teu computador como pode acessar, buscar no site da TVE, rever e ver quantas vezes tu quiser programas que estão no YouTube. Hoje nós teremos lançamento de videoclipe da banda independente Gaúcha Lítera E ainda falando sobre vídeos, mais precisamente sobre vídeo-arte conversamos com artista visual e professora do Instituto de Artes da URGS, Helena Tedesco falando sobre a mostra audiovisual sem destino Mais algumas dicas e como de costume também temos música aqui no radar hoje fazendo um som ao vivo, Luciano Granja, grupo ou banda Luciano Granja Bom, eles confirmam direitinho isso aí pra nós na sequência agora, bora de som Lá tem mais na língua, enquanto a lua cheia língua, o sol já começa a rachar A matemática do coração, medida exata da percepção A matemática do coração, medida exata da percepção A hora certa da respiração Lágrimas na língua e no controle Achei a nuar E o solo já começa a rachar Caminhos suicidados Só a alma se ilumina E o corpo já não tem condição A matemática do coração Pedida exata da percepção A hora certa da respiração A matemática do coração Pedida exata da percepção A hora certa da respiração Bom, começou ontem a amostra audiovisual sem destino Coordenação da amostra da professora Eliane Tedesco Que está aqui conosco Que vai rolar lá na Pinacoteca Barão de Santo Ano já está acontecendo no Instituto de Artes da URGS E segue até 9 de maio com visitação aberta ao público E com entrada franca Eliane, essa amostra vem mantendo uma tradição já que o Instituto de Artes tem Que até o Radar já foi parceiro dessa tradição há algum tempo atrás Que é a amostra Vagalume Que a gente já exibiu alguns vídeos nesse momento E agora ela resgata essa história? Eu acho que é assim Uma vontade de dar continuidade ao trabalho que a Maria Lúcia Catani Que é a professora que coordenava o Vagalume Vinha desenvolvendo O Vagalume durou 10 anos Foi até 2011 E aí ele ficou parado durante um tempo Enfim, pensamos em retomar o espírito de criar uma amostra Mas também pensamos em ampliar essa ideia da amostra de vídeo Para além das portas, dos limites do Instituto de Artes Por isso nós lançamos um edital no ano passado Entre novembro e dezembro Para que pessoas que não são alunos Não são professores E que são também de outros estados Pudessem se inscrever e pudessem participar dessa amostra Então isso mudou um pouco o espírito O Audiovisual Sem Destino tem esse nome É o nome de uma pesquisa que eu estou fazendo Mas é também um intervalo entre o que aconteceu no Vagalume até agora E um próximo Vagalume, quem sabe, já em 2015 É um grande diferencial A questão que essa amostra foi aberta para o grande público Não só para o grande público, não Para o grande público de artistas Para vários artistas se inscreverem No momento que a Vagalume trabalhava com apenas alunos do IA E qual foi essa curadoria? Como chegou? Que ponto chegamos nessa seleção agora? Temos vídeos de diferentes tipos De diferentes temáticas E de diferentes lugares diferentes Diferentes artistas É, com certeza tem tudo isso Nós tivemos um número expressivo, digamos assim De inscritos Foram 68 vídeos E a estratégia que nós utilizamos para fazer a seleção Foi chamar um júri, escolher um júri de pessoas especialistas na área A Tula Agnostopoulos, a Mariana Silva, a Marion Velasco E a equipe de alunos Esse júri fez uma seleção Bem democrática Um vídeo do Eduardo Montelli Muito bacana E essa seleção é bem diversificada realmente Como tu estavas apontando Tem desde trabalhos que podem evocar o princípio do videoclipe Trabalhos com caráter de videoarte Num viés mais conceitual Trabalhos que tem a ver com video performance Trabalhos que utilizam o time lapse Como instrumento de construção Trabalhos narrativos É uma diversidade bem generosa E os trabalhos tem muita qualidade Isso é bacana de assistir Eu acho que quem tem tempo de ir até o Instituto de Artes Até o dia 9 Porque a mostra dura pouco tempo Eu recomendo que façam uma visita lá Das 10 da manhã até as 6 da tarde A gente, o grande público já está acostumado A ter um olhar sobre o vídeo Mas esses vídeos Porque se produzir vídeos de uma maneira Até que De uma maneira até meio descartável Se produz vídeos de várias formas Agora qualquer celular, qualquer coisa Pode produzir um vídeo Então a ideia de também ver esses vídeos Também é uma ideia de pensar De quem for lá contemplar E o espectador Ter um olhar diferenciado para vídeos De que outras maneiras Se pode produzir um vídeo Uma narrativa não linear Uma videoarte Essas ideias também são interessantes Para o grande público nessa ideia Eu acho que sem dúvida É uma oportunidade ímpar De ver um material Um conjunto de materiais mais complexos Porque o vídeo Assim como uma fotografia Como tu estavas colocando É um modo da gente se ver E da gente ver as coisas Mas ali Esses trabalhos Eles são realmente trabalhos Então é engraçado Eu chamei de Audiovisual sem destino Mas a ideia é videoarte Dois pontos O audiovisual sem destino Que é o nome do seminário Que vai acontecer na quinta-feira que vem À tarde Para discutir um pouco Que contribuições são essas Que esse tipo de trabalho Pode oferecer Para as pessoas Enfim Na atualidade Então na quinta-feira Também tem um seminário Seminário aberto ao público Para os alunos Como é que vai ser? Sim, é um seminário aberto ao público Quinta-feira dia 8 Das 14h30 às 18h Está aberto ao público Não é pago também Com o pessoal que fez a seleção Com o júri e a equipe E eu espero que as pessoas compareçam Possam prestigiar E entrar nessa discussão Afinal de contas Quando uma pessoa se coloca Na frente da câmera E vai fazer a sua exposição No sentido de fazer uma sequência De gestos Um trabalho com os objetos Enfim Ela está fazendo um selfie Ela está fazendo um autorretrato Ela está fazendo uma videoperformance O que é isso? É uma discussão bem interessante Essa pessoa quer ter E também que tipo A gente quer ter De comunicação A própria faculdade A universidade Quer ter também com o público Então não passe apenas pela frente A Nessura dos Passos Adentre o IA E assistam Vejam a exposição E assistam também Essa palestra Obrigado, Elane Pela tua visita aqui Parabéns pelo trabalho Obrigada mais uma vez Pelo convite Pela oportunidade E segue Radar Com mais som Do Luciano Granja Bora de música Concei de esperar De achar a barcaré Concei de esperar Só pra não ter que ir à fé Concei de inventar Desculpas da fé Concei de avisar Que agora não vai dar a pé Lembre-se disso tão bem Pois eu me lembro tão bem Me lembro disso tão bem Você se lembra tão bem Cansei de perrar Só pra não ter que ouvir Cansei de calar Só pra não discutir Cansei de achar Que tá tudo bem Não vou me prender Agora eu vou mais além Me lembro disso tão bem Você se lembra tão bem Me lembro disso tão bem Você se lembra tão bem Tão bem Tão bem Tão bem Tão bem I am never coming back 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 Right Watch out Tão bem Tão bem Tão bem